Atenção grupos de WhatsApp, atenção redes sociais, nós estamos ao vivo agora, olha só, aqui do meu lado está Ederlan, ao vivo agora no nosso Instagram, um corpo acaba de ser localizado, corpo de uma mulher, ainda não temos a informação, ainda não podemos adiantar o local exato, mas nós estamos aqui pegando a BR, estamos seguindo junto com o marido, a polícia também está seguindo a gente, nós temos a localização exata, nós temos o endereço, foi um colaborador que acabou de passar para o site Alô Juca, então fique ligado agora no arroba Alô Juca no nosso Instagram. Toda a cena do crime, tem uma sandália aqui viu, você pegou essa sandália, é dela essa sandália? Essa sandália é dela irmão? Acho que é. Tem uma sandália aqui, calma, 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 pelo amor de Deus, segura aqui, Alô Juca, dê apoio aqui. E aí, toda a turma aqui da 36ª companhia, é o companheiro dela, aí é o Ederlan, companheiro de Sara. Nós estávamos acompanhando toda a situação, ele acaba de chegar ao local, a gente não vai mostrar o corpo, é uma cena muito forte, é uma cena pesada, e ele está observando aqui, está olhando, para saber se é... Não pode mexer não. Não pode mexer, Ederlan. Infelizmente ele confirmou gente, infelizmente ele acaba de confirmar, infelizmente, para você que está acompanhando, ele acaba de confirmar, é a esposa, é a esposa, ele acaba de confirmar, essa é a informação que nós temos. Atenção, ele acaba de confirmar, infelizmente, é a esposa, é a esposa Sara, ele acaba de confirmar, infelizmente, a gente está aqui com a Polícia Militar, 36ª companhia, no comando do Major, Major Ramos, toda a equipe aqui do PETO, que recebeu a informação também, veio imediatamente, você consegue pegar essa imagem com cuidado, irmão, está difícil porque o corpo está ali ao lado, e Ederlan acaba de confirmar, a esposa foi encontrada agora, infelizmente, olha só, você que está acompanhando o site, Alô Juca, a informação acaba de chegar, Ederlan, já reconheceu, é o corpo da companheira, da cantora, gospel, Sara Mariano, ela saiu de casa na última terça-feira à noite, para cantar em uma igreja, em Dias d'Ávila, e não sabemos o que aconteceu, Polícia Civil já foi avisada, né Juca? Polícia Civil já foi avisada, e o corpo foi encontrado, aqui é o que Juca? BR, BA093, você sai da BR324, pega aqui, é, BA093, nós já podemos passar a informação agora, BA093, o corpo foi encontrado, próxima entrada de Leandrinho, é um distrito de Dias d'Ávila, BA093, em 30 lugares diferentes, durante o mês, fazia 30 participações em igrejas, de Salvador, da região metropolitana, no estado da Bahia também, e agora você que acompanha, infelizmente, ele acaba de confirmar, Ederlan, quem pode ter feito isso com sua mulher, meu amigo? Difícil falar, hein? A gente vai até respeitar esse momento, claro, a gente vai respeitar esse momento de dor, esse momento de tristeza para a família, e a todo momento ele acreditava, né? Ele me falava, Marcelo, acredito, ela está viva ainda, ela está viva, que a polícia civil agora precisa saber, cadê o motorista, esse rapaz que aparece nas imagens.